Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por cumprimentar o movimento da posição ao aterro da Zambuja. Efetivamente, este é um assunto que não é novo. Requerimento de vários partidos, inclusivamente o PSD, já foi discutido e, portanto, é até com alguma consternação que vemos novamente este conjunto de audições refletindo uma dificuldade evidente na sua resolução. O histórico é preocupante relativamente ao aterro, quer desde a fase de licenciamento até à fase de exploração do aterro, havendo mesmo de salientar episódios como o da deposição de resíduos perigosos contendo o amianto, acarretando riscos ambientais e de saúde pública. Portanto, pode ser um aterro, mas tem um histórico igualmente aterrador, portanto, que nos leva a suscitar uma preocupação quanto à subsistência desta realidade. Desde que foi instalado em 2017, o aterro tem sido o alvo de contestação das populações locais, que se queixam de maus cheiros e outros problemas ambientais, acusando a empresa de má gestão. Tem sido, portanto, um lastro de acusações entre o promotor, a Câmara Municipal da Zambuja e o movimento popular que, entretanto, foi criado. Já desde 2020, o assunto foi trazido ao Parlamento e, à época, ocorreram audições sobre o caso. É, portanto, um caso repetente na Comissão de Ambiente, porque em maio de 2020 tivemos a oportunidade de ouvir a Câmara Municipal da Zambuja. Porventura, faria algum sentido de até ouvir novamente o Presidente conforme até foi requerido, porque se passaram dois anos e, eventualmente, o problema não foi, e como se constata, resolvido, bem como o Ministro do Ambiente. Aliás, à época, na audição do Ministro do Ambiente, Matos Correio, que tive a oportunidade de ouvir, o Ministro admitia atrasos nas inspeções e pedia alternativas aos aterros. Venham eles, suscitava o seu Ministro. Evidentemente que isso não é propriamente um contributo, na medida que, conforme se alienta o movimento, este tipo de matérias são complexas. A criação e a constituição de um aterro envolve um conjunto de matérias e especificidades, naturalmente, que só estão ao alcance de especialistas. E, portanto, o cidadão comum deve confiar nas instituições. E aguardava, e tinha a expectativa legítima, que não fosse confrontado com o problema, a nível de qualidade de vida, como tem vindo a sofrer nos últimos anos. Efetivamente, esse é que é o desiderado de democracia representativa. É ter instituições que consigam corresponder àquilo que são os direitos e os interesses legítimos dos cidadãos. Portanto, e já recordando as inspeções feitas, já no longínquo de janeiro de 2021, um deputado, por caso do PSD, estranhava que a Gamaot estivesse há mais de seis meses a produzir um relatório de inspeção, portanto, em janeiro de 2021, sobre o aterro da Azambuja. Portanto, bem sabemos que a proximidade a este tipo de infraestruturas gerem cómodos ao nível dos ruídos, dos cheiros, das movimentações de viaturas pesadas, mas é, acima de tudo, fundamental garantir a mitigação dos impactos negativos para salvaguardar a qualidade de vida das populações locais, nomeadamente através do cumprimento das melhores práticas de gestão de aterros. Isto, efetivamente, não se tem verificado e, naturalmente, esta audição com os cidadãos, requerida e, portanto, naquilo que é o seu legítimo direito de serem ouvidos quanto às suas preocupações, visa, precisamente, portanto, auscultar as suas queixas, mas, acima de tudo, fazer um balanço do que é que aconteceu no último ano e meio, que nos leva, novamente, a estarmos presentes nesta reunião. Portanto, agradecendo aquilo que foi a disponibilidade do movimento e o seu contributo para a resolução deste caso, questionar também se tem conhecimento de diligências ao nível das instituições responsáveis pela fiscalização e supervisão ambiental, conforme seria a sua obrigação e, portanto, agradecer uma vez mais o contributo do movimento para esta causa. Muito obrigado.